Olá meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao canal Perfumado Gastando Pouco. Eu sou o Lázaro Ribeiro e com vocês Paris Elysees, coleção caviar. Dessa vez, Mr. Caviar. Essa é a caixa do perfume. Se trata de um Eau de Toilette, perfume masculino, perfume francês, nessa configuração de 100ml. Tá aqui o frasco, um frasco transparente, jateado, fosco. Borrifador, competente, Paris Elysees, Mr. Caviar for Men, Paris Elysees, linha caviar. Gente, esse perfume é um contratipo do perfume Lodicei de Issei Miyake. O estilista Issei Miyake, japonês. Parece com o Lodicei, bastante. Pode levar o título aí de... Pode não. Leva o título aí de contratipo do Lodicei. A Paris Elysees, anteriormente, tinha um outro perfume. Que era contratipo do Lodicei, que era o Monsier Elysees. Ele foi descontinuado porque eles reformularam o Monsier Elysees e chegaram no Mr. Caviar. A reformulação desse contratipo do Lodicei ficou muito melhor. E como eles estavam pra lançar a linha Caviar, já decidiram trocar o nome, o frasco. Mudou totalmente. Tanto o frasco, quanto o nome, quanto a fragrância se aproximou ainda mais do perfume Lodicei. O perfume Mr. Caviar é um aromático amadeirado. E ele tem notas de topo, a tangerina, o limão e notas aromáticas. Notas de corpo, noz moscada e o cardamomo. Notas de fundo, vetiver e o sândalo. É um perfume fresco, indicado para dias quentes, para o verão, para o calor. Perfume versátil. Pode ser usado de dia e à noite, sem problema algum. Eu vou compartilhar com vocês a experiência que eu tive com o Mr. Caviar assim que ele chegou. Bom, primeiramente, quando eu comecei a procurar o Mr. Caviar, ele foi difícil de encontrar. Não estava disponível em vários sites de perfumes. Inclusive o Mercado Livre, não achava em lugar nenhum. E eu continuei pesquisando, levei uns dois meses para conseguir comprar, para conseguir achar disponível. Eu achei um vendedor de Brasília, no Mercado Livre, e ele só tinha duas unidades. Eu comprei uma de imediato, confesso que eu paguei um pouco caro. Esses perfumes aqui são na faixa dos seus R$50, R$60. Eu paguei um pouco caro. E o frete foi um pouco elevado também, por ser de Brasília. Mas logo depois que eu comprei, eu comecei a pesquisar. E no próprio Mercado Livre já apareceu vários vendedores, inclusive da minha cidade. O que torna o frete bem baratinho. E ele já está no preço que deve se cobrar por ele. Na média, por ser um contratipo, principalmente da Paris-Elysée, que é uma marca que traz um bom custo-benefício. Já está bom para comprar o Mr. Caviar, para quem se interessa de perfume fresco. Um perfume um pouco cítrico. Essa nota de tangerina e limão bem evidente. Ele tem um limão um pouco cortante, assim, bem evidente. Ele reproduz a nota de Yuzu que o próprio Lodicei tem. Muito parecido com o perfume Lodicei. É claro que um pouco sintético, o Mr. Caviar. Mas ele é bem parecido, sim, com o perfume Lodicei. Vou dividir com vocês a minha experiência quando eu comecei a usar esse perfume. Quando usei a primeira vez, na verdade, o Mr. Caviar. O que ocorreu? Por ele ser um perfume fresco, né? E a gente sabe que os perfumes aquáticos e frescos, e os cítricos também, principalmente se tratando dos contratipos, os mais famosos também são assim, os contratipos então nem se fala, eles costumam não ter grande fixação. E a projeção também não é lá essas coisas. Isso é normal para essa linha de perfume fresco, aquático e cítrico, tá? Então, por ele seguir essa vibe, eu fiz uma dupla aplicação. Dei uma caprichada nas borrifadas. Gente, o que ocorreu? Perfume é bom? Perfume é bom. É sim, eu gosto dele. É um perfume bem diferentão. Mas com essa experiência, o que ocorreu? Eu comecei a sentir dor de cabeça. Ele tem alguma coisa na composição dele que fez com que eu sentisse dor de cabeça e depois enjoo. A ponto de eu ter que passar água no meu pescoço e um pouco de álcool para tirar o perfume, porque eu não estava aguentando. Eu achei, cheguei a pensar que eu ia ter que desfazer porque eu não ia mais usar. Mas eu pensei, não, vou dar um tempo e vou experimentar novamente. Inclusive, agora eu estou usando. Só que dessa vez, o que eu fiz? Fiz uma única aplicação, aplicação simples, ou seja, uma borrifada só em cada parte. E cheguei no ideal. Perfume maravilhoso, muito bom, extremamente agradável. Um coringa para o dia a dia. E detalhe, fiquei surpreso. Ele projeta uma hora e meia e fixa no mínimo sete horas. Um contratipo que segue a linha de perfume fresco, com essa performance, olha, me surpreendeu. Agora eu cheguei, eu atingi o jeito certo, pelo menos na minha pele, de usar esse perfume. Esse perfume, como eu falei, ele já chegou no valor ideal aí no Mercado Livre, né? Na faixa ali de seus R$50,55, você já acha esse perfume aqui. Por ser um perfume da casa Issei Miyake, o Lodicei, né? O perfume a qual ele se inspira, ele tem uma característica oriental, esse perfume. Esse perfume, eu tenho a impressão de cheiros daquelas lojas que vendem produtos orientais, pra quem conhece as lojas ali da Liberdade, do centro, onde tem várias lojas com produtos orientais, esse produto, ele lembra aqueles incensos orientais, né? Então, pra mim, ele é um mix de uma referência olfativa oriental com o frescor da citricidade que tem nesse perfume aqui, do limão, dessa nota de Yuzu, que tá muito bem reproduzida aqui, que tem no perfume a qual ele se inspira, que é o Lodicei. Tá certo? Sem mais delongas, pro vídeo não ficar muito extenso, um grande abraço a todos e até a próxima!